Eu sinto muito. Eu sinto muito. É minha culpa. É minha culpa. Vai nessa. Vai nessa. Você consegue. Você consegue. Não desista. Não desista. Beleza? Beleza? Eu estou bem. Eu estou bem. Estou com sono. Estou com sono. Cala a boca. Cala a boca. Eu concordo. Eu concordo. Com certeza. Com certeza. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Muito obrigada. Feio. Muito obrigada. Feio. Eu quero este daqui. Eu quero este daqui. Eu posso experimentar? Eu posso experimentar? Quanto custa este daqui? Quanto custa este daqui? Que legal. Que legal. Eu te amo. Eu te amo. Toma cuidado. Toma cuidado. Vai para a cama. Vai para a cama. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não dormi. Eu não dormi. Você fala inglês? Você fala inglês? Posso pedir? Posso pedir? Posso trocar? Posso trocar? Como você está? Como você está? Quanto tempo? Quanto tempo? É bom te ver de novo. É bom te ver de novo. Estou me sentindo mal. Estou me sentindo mal. Estou com fome. Estou com fome. Você está ótimo. Você está ótimo. Que coincidência. Que coincidência. Se cuida. Se cuida. Te vejo depois. Te vejo depois. Entra. Entra. Bem-vindo. Bem-vindo. Aqui está. Aqui está. Posso sentar aqui? Posso sentar aqui? Sim, continue. Sim, continue. Eu não sei. Eu não sei. Divirta-se. Divirta-se. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. Compreende? 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 Não entendo. Não entendo. Compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente. O que disse? O que disse? É muito melhor. É muito melhor. Fala inglês. Fala inglês. Desculpe-me, não falo inglês. Desculpe-me, não falo inglês. Não faz mal. Não faz mal. Não, falo inglês. E aí